Olá pessoal, hoje vindo fazer uma receita diferente com um ingrediente que todos conhecem, mas é diferente, tá? Que vai ser um sabão em barra de abóbora, top, inédito aí no meu canal, tá bom? Da forma que eu vou fazer, não encontrei, então é inédito aí no meu canal, que eu vou estar usando barrilha leve e desinfetante. Então, vou falar pra vocês a quantidade que tem aqui dos meus produtos. E utilizando a gordura de porco, pessoal. Tem um litro ali de gordura de porco. Aqui eu tenho 277 gramas de abóbora, eu cozinhei ela com a casca, tá? Você pode estar tirando um pedaço aí, cozinhando, picando. Aqui ela tá cozida, pré-cozida, né? Aqui eu tenho 50 gramas de barrilha leve, 100 gramas de açúcar cristal, 200 ml de desinfetante industrial, esse é bem cheiroso. Aqui eu coloquei 200 gramas de soda em este cano, dissolvida em 200 ml de água. E essa soda aqui, pessoal, é a soda 96 a 99, tá? Uma soda de boa qualidade. Um litro de gordura de porco, que eu vou aquecer. E nós vamos fazer esse sabão em barra, pessoal, no liquidificador, tá? Então, vamos seguindo aí o passo a passo no vídeo, tá? Acompanhando aí pra você não perder aí a forma de como está sendo feito esse sabão em barra. Vou untar minhas vasilhinhas e vou levar essa gordura pra aquecer. São poucos ingredientes e nós vamos ter um sabão top. O desinfetante é pra dar um cheiro, tá, pessoal? Se você não tiver 200 ml, pode ser 100 ml, tá bom? Que aí, com os 200 que tá aqui de água, vai fazer 300 ml ao todo, tá, pessoal? Não é pra misturar aqui aonde eu já dissolvi a soda ali, não. Ok? Então, vambora fazer essa maravilha inédita aí do canal. Deixa aí o seu like, se inscreva, compartilha e deixa o seu comentário aí. E assista o vídeo até o final pra tá ajudando aí, ok? Bora fazer essa receita top 10. Aí, pessoal, já mornei a nossa gordura de porco e já coloquei a abóbora aqui e vou tá batendo. Aí, pessoal, tô batendo aqui e vou colocar o açúcar. Vou bater, ó, o açúcar. Vou bater. E depois que eu bater aqui, eu vou transferir pra minha bacia aqui. Porque ainda tem mais 200 ml de desinfetante, vai ficar muito cheio aqui pra gente tá batendo. Aí, eu vou bater o açúcar aqui. Depois, eu vou colocar a barrilha. Vou bater e depois vou transferir tudo aqui pra minha vasilha. E, pessoal, bati. Passei aqui na peneira, né, pra tirar esses... Essa casca que foi batido ali. Aí, tá com a adim. Aí, nós vamos... Aí, eu bati o açúcar, a barrilha leve, né, juntamente com a gordura de porco e a abóbora. Então, agora, eu vou botar isso aqui num lugar e a gente vai dar continuidade aí à nossa receita. Aí, pessoal, agora, aqui, né, tá tudo bem batidinho, bem misturado o açúcar, a barrilha leve e a abóbora na nossa gordura de porco. Inédito aí esse sabão de abóbora. Aí, eu vou colocar os 200 ml do nosso desinfetante. Pode ser o desinfetante da sua preferência. Esse é o industrial, mas pode ser o caseiro também. E vou misturar bem misturadinho. Por último, vou colocar a nossa soda aqui. Já tá ali dissolvido. Muito cuidado, tá, pessoal? Longe do alcance das crianças. Aí, ó, vou colocar aqui. Vou mexer um pouco. Nós vamos... Mexer aqui bastante. Qualquer coisa eu uso a batedeira aqui pra... A gente acelerar o processo, se for necessário. Se for mexer a mão, se você não tiver batedeira, você pode tá fazendo, né, de 15 a 40, né, até você ver que deu ponto aí a 40 minutos. Até você ver que deu ponto aí, tá bom? Porque o liquidificador meu, ele não é um copo muito alto. Então, pra não acontecer de derramar, então é melhor a gente a prevenir. Vou mexendo aqui. Pra não ficar muito longo, eu vou mexendo aqui. Aí, tô mexendo. Se você tiver um mix, pra ajudar aí no processo, né, de dar o ponto. Você pode tá usando uma batedeira. Eu tô com uma ideia aqui, pessoal, de colocar metade, bater no liquidificador e depois bater a outra metade. Pra que a gente acelere aqui o processo, né. Que a mão dá pra fazer, porém, toma mais tempo, né, você mexendo. Não que não dê certo, dá certo sim. Aí, você vai mexer mais. Aí, eu vou fazer isso. Vou colocar metade no liquidificador e vou bater. E volto mostrando aí pra vocês. Aí, ó, coloquei a metade. A outra tá aqui. E vou tá batendo. E, pessoal, é... Fui batendo aqui, né, que tem que bater bem. Pode ver aqui, já. Pegou uma consistência aqui. Coloquei duas colheres de sopa de sal aqui, tá, pessoal? O último ingrediente que entrou aqui foi duas colheres de sopa de sal. E vou bater mais um pouquinho. Vim aqui só pra mostrar a vocês como tá ficando aqui o nosso sabão de abóbora. Aí, vou mostrar aqui pra vocês. Eu colocando... Aí, pessoal, concluímos aqui, né, bati por um bom tempo também no liquidificador. Porém, foi menos do que se fosse na mão. Então, se você tiver um mix, né, você usa ou faz como eu fiz aqui, divide, vai batendo aos poucos. Vai colocando, né, até onde você vê que o liquidificador pode tá. Se for um liquidificador maior, dá pra bater tudo. Aí, você vai botando aos poucos. Aí, você pode colocar duas colheres bem cheias de sal, tá? Fazer em etapa. Põe uma numa metade, põe outra na outra metade. E vai batendo, né, aos poucos. Que chega a esse ponto aqui, ó. Me rendeu seis forminhas. Agora, a gente vai esperar, porque tá quente, né, em questão também de eu ter mornado a gordura de porco e mais a soda que aqueceu aqui. Então, nós vamos esperar, né, aí endurecer pra gente vir desenformando. Eu untei essas vasilhinhas pra que não grude. E muitas vezes eu unto, pessoal, ainda gruda. Mas é bom untar que também não vai grudar tanto. E vamos ver o resultado final do nosso sabão em barra inédito de abóbora. Top de linha. O açúcar entrou aí pra proteger a nossa mão, tá? Trazer uma proteção aí pra pele, né, da mão. Que vai ficar como uma glicerina. O desinfetante pra dar um perfume, né, maravilhoso. A barrilha leve tem um poder de limpeza. E tudo tá show de bola. Top 10. E vamos aguardar. Aí, pessoal, o nosso sabão 24 horas, né, foi feito ontem. Hoje tá fazendo 24 horas. Ó, bem duro. Esse é o sabão em barra de abóbora. Top 10, né. Nós vamos desenformar pra gente ver como que ele ficou. Ficou numa cor linda. Eu tô apaixonada por esse sabão em barra. Top de linha. Vamos desenformar, pessoal. Aqui, ó. Virei um aqui pra gente tá desenformando. Ó, já até soltou aqui, ó. Ó, tá bem durinho mesmo, pessoal. Né, hoje tá fazendo 24 horas. Com o passar dos dias, ele vai ficar mais duro do que tá aqui. Olha que beleza. Esse foi o sabão em barra. De abóbora com gordura de porco, pessoal. Olha, que maravilha. Aí, eu dei uma saltadinha, né, pra poder mostrar aqui pra vocês. E tá cheiroso, por causa do desinfetante que eu coloquei. Então, deu um cheiro maravilhoso, gente. Ó. Aí, pessoal. Tá aí, né, o nosso sabão. Feito com gordura de porco. E não vou bater muito, né, porque tá fresquinho. Tá fazendo hoje 24 horas. Então, mais só pra mostrar pra vocês que tá bem consistente mesmo. Então, essa foi a nossa receita, né, de sabão em barra. Com gordura de porco de abóbora. Top de linha. Então, pessoal, é isso aí. Então, foi mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Inédito aí no meu canal, né, o sabão em barra de abóbora com gordura de porco. Deu super certo. Está espumando, que eu não vou fazer o teste de espuma. Porque ontem mesmo, quando eu terminei de encher os potinhos, fui lavar o liquidificador e tá espumando, que é uma beleza. Então, já vi o teste. Tá, pessoal? Então, esse é o vídeo. Espero que vocês assistam até o final. E deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo. Com mais uma receita. Mais uma novidade. E economia. Ok, pessoal? Ficam com Deus. E fui! Rapidamente, voltando aqui, pessoal, pra falar. O tempo de cura. Deixa aí. De 15 a 21 a 30 dias. Pra você tá usando. Tá bom? Então, é isso. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto